A minha formação de base é Direito e Marting. Portanto, eu fiz dois cursos em simultâneo e fiz dois estágios em simultâneo. Eu sou licenciada em Direito pela Católica e fiz o estágio de Advocacia, sou advogada, é escrita na Ordem, e fiz o curso de Marting e fiz um estágio num sítio maravilhoso chamado Tintas Sino. E, portanto, eu tinha duas desafios, duas profissões, duas coisas completamente diferentes, mas na esperança que elas se conjugassem. Pronto, então comecei por fazer Marting. Marting era em 89, portanto, no século passado, muito no século passado, era um desafio enorme. A palavra Marting, como tu sabes, não era uma palavra muito usada. Aliás, acabaste de fazer um programa com a PPM que não se pôde registrar na origem, como a Associação Portuguesa de Personais de Marting, teve que ser a Associação Portuguesa de Comercialização, porque a palavra Marting não existia. E eu sou testemunha disso ao longo de muito tempo, em que passei depois das Tintas Sino para um grupo grande, que na altura era só pet, tinha a ocasião da pova, os hotéis, as piscinas, os golfos, etc., em que eu era diretora central de Marting, para um grupo que supostamente seria bastante mais moderno, que era o Jornal Notícias. E no Jornal Notícias, a palavra Marting foi uma luta enorme para implementar e para fazer vingar. Portanto, e o Marting não era uma função de primeira linha. Foi um grande desafio colocar o Marting como uma função de primeira linha, porque era um reporte à direção comercial, e foi um desafio enorme também de fazer, transformar uma assessoria de relações públicas e promoção numa direção de Marting. Portanto, a minha escola é uma escola que vai da indústria produtiva à indústria hoteleira e aos quesinos e ao jogo, ao gambling, e passa depois para a comunicação social e para os meios de comunicação social. Em termos de comunicação social, o Jornal Notícias foi um projeto líder durante 10 anos. De 1995 a 2005, o Jornal Notícias foi líder em circulação, em audiência, em distribuição de produtos com jornais, que foi uma enorme inovação e uma luta também grande para conseguirmos não só a compreensão interna que aquela terceira fonte de rendimentos era muito importante como resultado para a independência do jornal e também éramos líderes em venda de publicidade. E, portanto, o Jornal Notícias foi um desafio muito grande, foi um desafio de 11 anos e a comunicação social tem imensas vertentes apaixonantes, não é? Primeiro porque nós entendíamos e acreditávamos que estávamos realmente a prestar um serviço público e um serviço às pessoas de lhes dar informação independente. O Jornal Notícias era um jornal verdadeiramente interclassista e era um jornal onde opiniões extremas se encontravam a par nas diversas páginas. E, portanto, eu lembro-me termos cronistas e jornalistas de extrema esquerda, comunistas, filiados, mas também de direita, conservadores. E, portanto, era um sítio onde conviviam diversas abordagens e diversas perspectivas, não sei se da forma mais harmoniosa, mas em termos de positivação da publicação dos artigos, assim era. E, portanto, estávamos muito convencidos de prestar um serviço importante. Como era uma aposta do Norte e vir do Norte e ser líder é sempre um desafio e nós encaramos isso como um desafio, não é? Foi muito interessante durante 10 anos consecutivos sermos líderes nacionais. Depois eu acumulei não só o JN, mas o 24 Horas, que foi, durante alguns anos, o terceiro jornal nacional. Foi um projeto em que o JN começa por ser concorrência e a Edipress vinha lançar em Portugal um projeto que ia vender 100 mil media-dia. Os números, na altura, eram bastante diferentes do que são hoje. Nós vendíamos 100 mil media-dia, 100 mil jornais media-dia, o que era muito diferente dos números de hoje. Chegamos a vender 140 mil media-dia, o que foi extraordinário em algumas alturas, e vendíamos 200 mil ao domingo. Portanto, quando nos comparavam com o Expresso, nós num dia só vendíamos mais que o Expresso uma semana inteira. E, portanto, havia que ter as idas por pressões nas coisas. Depois acumulei com a direcção de marketing dos JN, quando se foi possível ser marketing, acumulei com a direcção de marketing dos 24 Horas. E, nessa altura, em sanduíche, estávamos o Correio da Manhã entre dois jornais e o Correio da Manhã não crescia porque tinha uma estratégia montada pela Luz ao Mundo, que era ter um jornal generalista e sério como líder e ter um jornal mais popular e mais cor-de-rosa a balizar a concorrência. Portanto, era uma estratégia concorrencial clara e muito bem definida que nós conseguimos perseguir durante os anos em que o Correio da Manhã não era líder. Portanto, foi uma época interessante. Isso exigiu conhecimento, conhecimento de direitos vários, direito de propriedade intelectual, direitos de autor, direitos de personalidade, contrato sem especial. E, portanto, embora eu não estivesse na posição da advogada, o facto de ser advogada permitia-me perceber os contratos muito rapidamente e contornar aquilo que era contornável do ponto de vista legal, como, por exemplo, lançar o Titanic. No dia dos Oscars em Hollywood, nós estávamos a lançar o Titanic. E só foi possível porque o Titanic pertencia a uma companhia que tinha construído o Titanic em 1921 e ele tinha caído em domínio público, a imagem do Titanic. Mas era preciso arrojo, era preciso uma construção jurídica muito inteligente para nós sabermos que não nos estávamos a colar ao filme Titanic, mas estávamos a colar ao barco Titanic. Titanic e estas nuances que a lei tem e que estávamos dentro da lei permitiu-nos, e nós pertenciamos à Luz ao Mundo que tinha a parte de cinema, não era, o filme não era da Luz ao Mundo, era da concorrência e, portanto, nós podíamos ser um processo se não tivéssemos, do ponto de vista jurídico, as coisas muito bem articuladas. Isto para dizer o quê? Para dizer que o direito tem todo lado, não é? E o direito, que é o ordenamento jurídico, acomoda todas as situações, quer seja de uma forma especial, através de leis especiais, quer em termos de ordenamento jurídico geral, não é? A lei geral. E, portanto, como está tudo acomodado, é preciso perceber a lei para ir implementando e ter essa força. No 24 Horas fizemos o Senhor dos Anéis, fizemos uns anéis iguais aos Senhores dos Anéis, fizemos muita coisa com direitos que era preciso perceber bem como é que se geriam em termos de direitos de autor, em termos de programa intelectual, em termos de direitos de filmes, fizemos lançamentos de livros, um dos grandes sucessos dos Nao Notícias, que de uma só vez vendeu mais de 3 milhões de livros, 3 milhões, 3 milhões de livros, porque nós vendíamos 100 mil média-dia de uma coisa chamada História de Portugal, com o José Hermano Saraiva, em que o Ministro da Cultura, não é só o Presidente da República, o Ministro da Cultura, foi a Serralves fazer o seu endorsement à coleção com o José Hermano Saraiva, uma coleção do JTN, que era a coleção de História de Portugal. Portanto, nós fizemos 30 livros vezes 100 mil, o que dá 3 milhões, e portanto 30 livros da História de Portugal. Para dizer que nós éramos o maior editor português. e fomos durante muitos anos, lançamos tudo o que era imaginável, grande História da Literatura, grande Atlas Universal, enciclopédia do Desporto, enciclopédia da Saúde, enciclopédia não sei o quê, e portanto éramos um editor muito atuante, comprávamos direitos em sítios vários, misturávamos os direitos com imagens e com capas fantásticas e fazíamos coleções que permitiram ilustrar as prateleiras de muito boa gente. Mas pronto, mas foi uma atividade muito interessante, muito rompedora, eu lembro-me quando nós começamos a lançar coleções com o jornal, o Expresso disse nunca na vida nós seremos capazes de fazer uma coisa dessas, essa anti-tudo e mais alguma coisa, pronto, e nós fomos realmente inovadores e isso tinha um preço, tipo, vinham-nos perguntar como é que nós fazíamos essa coisa dos pratos, dos faqueiros, dos copos, não sei o quê, nós fizemos à frente toda a gente que agora repetem, repetem sem, perdoa-me, sem imaginação, coisas que deviam ser renovadas, não é? porque nós conseguimos fazer um milhão de lançamentos diferentes e todos os dias tínhamos ações nos vários jornais e nas várias revistas e portanto, desde contas de Viana, a caixas de ferramentas, a carrinhos de matchbox, cartas com jogadores de futebol, eu lembro-me quando 18 de janeiro de 1998 nós lançamos a ação contra o 24 Horas porque se temos uma reformulação do jornal antecipar o lançamento do 24 Horas, em janeiro de 98, quando nós fizemos isso, conseguimos um acordo que agora seria mais difícil que juntamos todos os clubes de futebol da primeira divisão e compramos os direitos de todos os jogadores de todos os clubes da primeira divisão e portanto, foram negócios, negociações interessantes, ações interessantes, diferentes, que exigiam negociação, mas exigiam também imaginação, porque é preciso imaginar o projeto, é preciso conseguir desenhá-lo, é preciso conseguir imprimi-lo, é preciso conseguir ensacá-lo de forma aleatória, é preciso vender a ideia de coleção, é preciso o sponsor interno da empresa que tem que pôr uns milhares largos de euros num projeto e comunicá-lo, é preciso ter a adesão da população e dos nossos leitores que acham que aquela coisa é muito gira e é muito diferente e estamos e queremos ter e portanto, eram estas vertentes todas que nós trabalhamos durante muito tempo. pronto, o projeto do jornal foi muito interessante, o de 24 horas foi muito interessante, ser responsável pela distribuição e ter a ligação com a VASP, que era a nossa empresa de distribuição, nós tínhamos uma participação de 33%, no sentido de otimizarmos tudo aquilo que era o processo de distribuição, quer dos jornais com redução de sobras e nós tínhamos uma percentagem de sobras muito baixa porque fazíamos um acompanhamento semanal da distribuição, tínhamos uma percentagem de sobras mesmo dos produtos bastante reduzida porque negociávamos as retomas dos produtos, pronto, depois houve alguns entendimentos políticos que agora não são para aqui chamados, mas um dia podem vir a ser, que são instruções de outro tipo de coisas, de se valorizar ou não uma sobra que está amortizada e paga é uma decisão de gestão, não é uma decisão operacional, portanto, essas decisões quando um grupo é vendido podem ser tomadas por alguém que tem a capacidade de gerir e de tomar decisões sobre o valor pelo qual quer vender a empresa, mas são decisões diferentes das decisões operacionais. Na operação, todos os produtos que eram comprados tinham que ser vendidos com a margem e pagar as sobras que nós já sabíamos quais eram de 20% que iam ser baixados. Foi um projeto muito giro, foi um projeto muito interessante, foram 11 anos a criar hinos para os jornais, a ir para as voltas de Portugal em bicicleta, a fazer relançamentos, edições múltiplas, ligação com as direções editoriais, com as várias e diferentes direções editoriais. Há pessoas que agora estão a criar projetos online e que tinham marcadamente uma postura política, trabalhavam com diretores que tinham outra postura política. Nós começamos com o sentido digital a necessidade e muita necessidade quando nós fazíamos concursos com os jornais. Primeira coisa, fazíamos concursos com os jornais. e os concursos têm uma forma de imprimir que não havia em Portugal. Nós tínhamos que imprimir os nossos scratch cards, aqueles que agora a gente tem, a raspadinha, mas tínhamos que imprimi-los em Inglaterra. E nós mactávamos os cartões em Portugal, mas aquilo depois tinha uma série de códigos por trás e uma para não serem 10 prémios à mesma pessoa, nem 5 prémios no mesmo dia, essas coisas. Portanto, nós tínhamos um fornecedor que fazia programação e software de modo a que os cartões dessem os prémios que nós efetivamente anunciávamos e não noutros. E eu dizia ao engenheiro responsável pela informática, ao seu engenheiro, então eu posso mandar um e-mail e eu não posso mandar uma imagem para a Inglaterra. Tenho que mandar a disquete por correio expresso. Não, mas é que nós sentimos isto na pele. E ora, nós somos tão avançados, nós já temos e-mail, porquê que isto não manda uma imagem? Lá está a senhora a inventar. Nós éramos muito formais, os jornais no norte eram muito formais, se eu fosse engenheira. Então, ao ser engenheira, então não não se consegue mandar a imagem. A sua doutora é sempre assim. Acha? Imagem? Não, isto é só para escrever texto. Oh, ser engenheira, veja lá se me consegue mandar a imagem para a Inglaterra. Ganhávamos aqui quanto tempo? Pronto, e nós começamos a sentir, cada vez que nos dava um instrumento, não é? Um e-mail, por exemplo, e o JN foi muito percussão nessa matéria, nós andávamos sempre muito à frente da inovação tecnológica, queríamos mais. Portanto, o JN foi o primeiro jornal online. Nós próprios, a direção, construía o jornal, construía conteúdos, construía os restaurantes que estavam a dar, as recomendações, portanto, nós fomos dos primeiros a fazer isso. Só que fomos comprados pela PT e a PT arrugou-se na prurrogativa de dominar esta área do digital. Portanto, nós que estávamos bastante mais avançados, já vendíamos classificados online, já começávamos a perceber que o jornal 1.0 não era o suficiente, que tinha que ter interação com os leitores, que os leitores também deviam poder publicar. E isso era a guerra com os jornalistas, porque os diretores editoriais, mas foi um tsunami, foi assim uma coisa que estava imensa gente que disse, olha, eu tenho aqui fotografias, mando-vos e vocês publicam. E de facto, o diretor do jornal, até temos aqui a colaboração, nem pensar, não são fotografias jornalistas, nós não podemos publicar. Portanto, esta divisão ainda muito entre nós querermos fazer uma coisa muito real e muito on time, claro que os diretores dos jornalistas são todos ótimos e fantásticos, mas durante muito tempo demoraram a perceber que o caminho não era dominarem a informação e serem os únicos produtores, mas que podiam ter outras formas de produção que eles pudessem incorporar e fizessem um produto mais comum, mais de de pôr em comum e de ser de cocriação. Pronto, esta cocriação é uma matéria que eu julgo que os jornais perderam, os jornais perderam todos os grandes territórios que tinham, porque no domínio dos classificados que representavam por exemplo 33% do volume de receitas da maior parte dos órgãos de comunicação social e a nós muito, todo esse domínio perdemos, agora ficaram aqueles que sabemos quais são, mas que são residuais e que ali é para um cliente muito clássico, portanto não é propriamente uma coisa inovadora, não ficou a inovação e os classificados de imobiliário, os classificados de carros, os classificados de emprego saíram todos dos jornais porque os jornais não conseguiram perceber essa dinâmica e eu estive envolvida em projetos que era a criação do maior portal de classificados de Portugal, por exemplo, mas os jornais não viam no online uma aliança, viam uma ameaça sempre. E efetivamente e faça-se juro, o Tenente Cornel Luís Silva sempre teve a visão de que o online era uma ameaça. Ele faz uma convenção da Luz ao Mundo no Luzo, fez uma convenção no Luzo da Luz ao Mundo a dizer exatamente isso, que a internet vinha a acabar com os jornais e que o papel ia terminar. E ele faz isto antes de vender a PT. Eu julgo que a venda a PT foi qualquer coisa entre 2001, não é? E, portanto, antes e no século passado, o Sr. Tenente Coronel Luís Silva vem dizer exatamente isto, não é? Portanto, ele tinha muita visão, passou essa visão, mas os jornais, e não foi só os nossos, foram muitos e foram muitos no mundo, não conseguiram antecipar e julgar o contra-ataque para manterem o seu território, não é? E além de perderem o território das vendas com os jornais, porque se não há compra por impulso e não há distribuição de jornais, perdem esse volume de negócios, se bem que a maior parte deles nem tiveram noção de quanto crítico e quanto importante antequeira para o top of mind, porque quando nós fazemos uma campanha, seja para vender História de Portugal, seja para vender uma enciclopédia, um livro, uma coleção, aquilo que é importante, que é o share of mind, que é a tua atenção, o teu tempo, isso é que é importante e eu numa campanha para vender um produto que se paga a ele mesmo e ainda deixa margem, eu consigo comunicar e consigo manter um órgão de comunicação social vivo, pronto, e isso eles não perceberam, acho que nunca perceberam, pronto, e como nunca perceberam, deixaram logo cair essa parte, não é? De vendas com os jornais caíram, a seguir deixaram cair os classificados e os anúncios e agora estão a perder todo o território em matéria de informação, o território em matéria de informação vai ser uma luta complicada, houve 24 horas que chegou a ter picos de 72 mil médio a dia, que era o terceiro jornal nacional com níveis de 60 mil, mataram-no em dois anos, portanto, eu tenho noção do que é que a falta de conhecimento dos órgãos do funcionamento de um jornal, é capaz de fazer a classe jornalística, porque quem perdeu efetivamente os marketeers conseguem-se deslocar e conseguem-se ser muito mais flexíveis e muito mais plásticos, mas a classe jornalística ou jornalistas julgo que ficaram muito a perder, foram despedidos em grande quantidade e, portanto, os números são efetivamente assustadores, mas não foi para toda a gente e há que dizê-lo. Portanto, dizer que o mercado está péssimo não é sempre resposta, porque a concorrência não mantém os 110 mil, mas está nos 80, 90 e o que permite outro tipo de posicionamento. Sim e tal, a rentabilidade não é mesmo, depois os classificados, e os anúncios, mas a verdade é que uma das fontes de rendimento que é a circulação é mentida. Isso a circulação dá top of mind, dá publicidade e depois houve algumas estratégias complementares que foram inteligentes. Como é que eu vejo a comunicação social? Vejo que há projetos online que funcionam, falta falta fazer um appeal diferente para as subscrições. Eu acho que o modelo de subscrição online não está a ser comunicado de uma forma de fechar negócio. Está muito soft e eu própria estaria disponível a pagar e não pago informação. Acho que os modelos de fechar negócio online para jornais ainda são bebidos de um modelo anterior que já deixou de funcionar há muitos anos. eu lembro que cada vez que vinha um novo administrador ou um novo conselho de administração vinham eles falar de uma coisa chamada assinaturas. Até a minha senhora estava na altura de promovermos assinaturas. Oh, doutor, não diga a sério outra vez. Então diga lá. Ah, porque eu conheço não sei quem, não sei onde, mas não sei quem, não sei onde. Então havia um em particular que conheci a mensagem. e tal, e eu conheço e não sei o que, e eles chego lá e digo ao PPE e ao TT que eles fazem logo umas assinaturas de não sei quantos mil para a empresa toda. Eu digo, oh, doutor, isso é que é uma ideia. Então vamos lá. Pronto. E nunca se concretizavam, não é? Portanto, eu acho que o modelo de subscrição não é propriamente a nossa forma latina de comprar. Nós fazemos compra por impulso, mas julgo que haveria trabalho importante para realizar nessa área de compra por subscrição de assinaturas e também compra de artigos isolados e de matérias isoladas. Julgo que há campo para as pessoas comprarem. Porque, ao contrário do que os fundadores da internet queriam, a informação não vai ser igual, não vai, e a informação de qualidade tem que ser paga. E se nós quisermos garantir que de alguma forma alguma isenção existe, temos que contribuir para que aquela pessoa possa ser independente. Nós sabemos o que é que está acontecendo no jornalismo, há uma coisa que eu posso dizer. Eu ontem vi televisão e há tanto tempo que eu não via tantas vezes a China na televisão. Eram os primeiros a chegar à Lua, eram os primeiros a chegar à Marte, eram os mais evoluídos, eram os que estavam a desenvolver o modelo mais ecológico, eram... Quer dizer, não há dúvidas que estamos a ser pagos pelos chineses. deste momento nós temos que olhar com atenção toda a informação que nos é dada de forma gratuita, porque o gratuito não existe e o produto somos nós. Temos que olhar isso porque manifestamente da mesma forma que o Salazar orquestrou um projeto e um programa de promoção de Portugal, não temos dúvidas que os chineses tenham um projeto de promoção da China e que nunca foi tão notório quando diretoras de informação e diretoras de informação de grupos dominados pelos chineses vêm à televisão defendê-los à descarada, sem nenhum cuidado. Chegam a uma televisão pública que devia estar a prestar um serviço público e vêm defender o seu patrão. É isto que está a acontecer. Eu julgo que a qualidade das pessoas não está em casa. Agora, como é que diz o outro? Um fraco rei que faz fraca a forte gente. Pronto. Eu julgo que estamos num período em que fraco rei faz fraca a forte gente. E é isso que se está a passar. As pessoas são ótimas, só que não têm capacidade para todas, têm de produzir muita informação e a informação chega-lhes das empresas de comunicação e relações públicas pronta, em kit e eles publicam sem capacidade crítica. Portanto, aquilo que era jornalismo, que era ouvir os dois lados, a escoltar, ser independente, ter tempo para perguntar, investigar, de tudo, não é? se eu receber um press kit a dizer que a empresa A deu X de resultados positivos, o EBIT é este e o não sei o que é aquele e que a taxa devidamente é aquela, eu confio que a empresa que me está a dar aquilo dá-me dados bons e eu publico. Agora, aqueles dados foram trabalhados para fazer um bonito de alguma forma, ou para sim, ou para não, ou para mais ou menos. Os dados objetivamente até podem estar corretos, só que é meio cheio ou meio vazio, portanto, aqueles dados foram trabalhados para passar uma determinada imagem. E eu estou a reprocutir aquela imagem sem capacidade crítica. Portanto, as pessoas são ótimas, todas. As pessoas, só que não têm tempo, não têm recursos, nem é função do órgão de comunicação social, na maior parte das vezes, fazer aquilo, aquilo, enche um boneco para se desfazer outros interesses. Não é? Quando um diretor de informação de um jornal, um diretor editorial, põe a capa preta de luto porque uma pessoa é presa, dá sinais a todo o país da posição editorial daquele jornal. Para que aquele jornal serve? Não é? Tudo o que ele vier dizer, não colhe, porque não ligues ao que eu digo, olha para o que eu faço. Pronto, e o que ele faz, ou o que ele fez, ou continuará a fazer, é desse género. Não é? E depois, numa posição mais visível ou menos visível, as pessoas têm um percurso, passaram por determinados sítios e trazem essas cargas consigo. portanto, não é uma questão do povo, que o povo é forte, é uma questão dos reis, que são fracos. Nós não conseguíamos antecipar o futuro, só dependendo de Cordel, ok? Só uns poucos iluminados é que conseguiam ter uma visão efetiva do futuro. Nos jornais, nós conseguíamos antecipar algumas coisas, mas, se nós soubéssemos o modelo de negócio final, ou tivéssemos uma perspetiva a 30 anos, nós conseguiríamos provavelmente não ser tudo gratuito, defender algumas matérias, vender mais depressa assinaturas online, do que tentarmos vender para o físico, portanto, podia haver, aquilo não foi iliteracia digital, foi basicamente a incapacidade de prever quais os modelos de futuro, e a incapacidade de aderir a eles, a esses tais modelos de futuro. Nós conhecemos concorrência que está a fazer modelos intermédios e passos intermédios, com a televisão, com o online, seguindo a mesma linha editorial, portanto, conhecemos esses modelos, mas não é uma característica só de Portugal, não é? Eu estive a trabalhar em Espanha, estive a trabalhar na Polónia, estive a trabalhar em Londres, nos Paísos Baixos, e não é uma característica de Portugal, nós não somos mais atrasados que os outros países. Eu pertenci durante muitos anos, eu represento Portugal e Espanha no International Association of Marketing, International Association of Marketing, pronto, de jornais, de newspapers, e aquilo que acontecia, nós reuníamos no borde 16 países e aquilo que nós sabíamos de informação confidencial de cada um dos países era que estávamos todos mais ou menos na mesma coisa, não havia uma evolução muito diferente, a Holanda não estava muito mais para a frente, a Alemanha não estava muito mais não sei o quê, portanto, não existia efetivamente uma visão de como responder aos suportes digitais, não existia, não existia a nível editorial, dos diretores dos jornais que foram sendo muito conservadores, porque eles dizem que são muito evoluídos e que são muito para a frente e tudo não sei o quê, mas são pessoas que do ponto de vista da inovação, agora há outra geração e que eu conheço e que tudo muito online, etc., mas a primeira e quem mandava era uma geração bastante conservadora, pronto, nessa medida não soubemos responder e não tínhamos estudos para responder, estudos de mercado, estudos do futuro, estudos prospectivos, não tinhas, portanto, não me parece que seja iliteracia, parece-me que é falta de conseguir perspectivar e nesta situação em concreto eu devo defendê-los porque assim, eu estive a estudar na London Business School em 2007, setembro de 2007 saí, setembro-outubro, saí da London Business School e a London Business School não foi capaz de prever que é a primeira escola do mundo, a primeira escola de MBAs da Europa, top number one de cinco anos consecutivos e não foi capaz de prever que 2008 vinha uma crise, portanto, saímos do programa mais alto da London Business School que se chama Senior Executive Program, programa em que estava o Diretor-Geral da Reserva Federal da Índia, o Vice-Presidente do Dansk Bank, a primeira mulher a sentar no bordo da Puma AG, o presidente de uma das maiores empresas americanas de alimentação, gente ao mais altíssimo nível dos seguros, das farmacêuticas e a London Business School não foi capaz de dizer a estes gestores vêm uma crise, ele disse gol, 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 o mercado é crescer, 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 portanto, podia contar-me muitos episódios desse treino, dessa formação, mas, efetivamente, ter visão e antecipar o futuro é uma característica de poucos. Isso não vale a pena nós dizermos que não sei o quê, antecipar o futuro, ter visão, conseguir planear, implementar, ganhar cota de mercado com isso é uma característica de poucos. Essa é a primeira parte. Segunda parte, iliteracia digital. Eu acho que há iliteracia, ignorância, não é só digitar, é iliteracia. Agora, existem também estudos contraditórios, o que são bons, porque esta corrente das fake news, não existe fake news, e se as fake news dominam o mundo, têm existido estudos exatamente em contrário, que as pessoas não são sintam-tontas, que conseguem identificar quando é que são fake news e que fazem delete daquela informação. Pronto. Portanto, estamos num momento que precisamos de mais informação, que é perceber até que ponto é que os boots e os autómatos e os robôs que fazem likes e aquilo tudo é assim tão verdadeiro. Pronto, já há muitas TED conferences e conferences de todo o género que dizem que sim, que nós estamos muito afetados, que os algoritmos do Facebook, do Google são feitos para nos darem informação mais terrível, não são feitos para nos aconchegar, para nos fazer crescer, são tudo com aquelas notícias mais não sei o que, que o Facebook faz tudo para mantermos lá o mais tempo possível, pois com certeza que faz, não é? Porque é o papel dele. agora, e para isso, dando conteúdos completamente irrelevantes, pronto, nós percebemos que estamos num num local, num mundo, que é preciso ter cuidado, que é preciso perceber as ameaças e muitas delas são reais e é por isso que eu também mudei de vida, porque nesta vida agora também posso ajudar as pessoas, não é? Porque, por exemplo, ainda hoje vi um estudo em que os miúdos filmam e partilham pornografia infantil, eles próprios sem consciência de como se estão a expor para o presente e para o futuro e eles filmam-se nus, eles partilham fotografias nus com as namoradas, mas depois ficam reféns, com personagens falsos, que não sabem quem são, que lhes aparecem online e que são da idade deles, mas que não são, portanto, existe aqui um muitos novos mundos, não é? Da tal iliteracia, mas a iliteracia dos pais que não sabem falar com os miúdos, que não sabem sensibilizar para esta matéria, que nem têm consciência e nem querem ter, porque foi muito rápido, não é? Nós, quando estávamos na rua, que era perigoso, quando estávamos dentro de casa estávamos protegidos. Agora, é o contrário, se estivermos na rua é muito mais seguro, se estivermos dentro de casa podemos estar muito mais desprotegidos e são muito rápidas estas mudanças, não é? E é preciso fazer agora uma grande campanha de sensibilização em relação a isso, porque estes fenómenos estão a tomar dimensões. Agora, o Bird Box, que é aquele andar vendado, não é? Que se tornou moda e as pessoas estão a fazer atividades que são perigosas de olhos vendados. Sabes isso? Pronto. Há um novo filme que é um Bird Box e então as pessoas tendem a imitar o que vê dos filmes. Tal como a Baleia Azul, tal como outras ameaças, aparecem personagens que desafiam quem está quieto no seu canto, está online a fazer coisas, ou com personagens fake, com personagens nomes falsos, não é? Eu digo que tenho 10 anos, que chamo-me Rosa e que não sei o quê e começo a interagir com miúdos e a pedir-lhes fotografias disto, daquilo, daquilo, com registros deles para lhes fazer chantagem, para lhes surquer dinheiro, etc, 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 não é? Na Baleia Azul era automutilação o que deu em Portugal suicídios, pessoas que suicidaram a tentar fazer aquelas coisas e agora a moda, que não é moda, mas os desafios são de fazer atividades de olhos vendados. e que já deu entradas em hospitais. Portanto, isso é que é a verdadeira literacia, os perigos que as pessoas nem sequer perspectivam. Uma coisa é, informação falsa sempre houve, sempre, em jornais, em revistas, nas televisões. Aliás, é muito interessante agora os artigos todos sobre fake news, que é, será que o Mário Soares efetivamente pisou a bandeira de Portugal? Será que não sei quem foi nombrado, não sei quem? Pronto. Então, estamos a desmontar uma série de mitos que se criaram ao longo da história porque era muito mais fácil atacar as pessoas quando lhes faz pequenos mitos, não tem que ser grandes mitos, assim, coisinhas pequeninas, mas que demonstram uma dada personalidade. E agora, nós sabemos todos os dias nos partilham informações falsas, informações que não foram verificadas como se fossem uma grande verdade, não é? Umas são políticas, outras são religiosas, existem de várias formas, fake news ou notícias não confirmadas ou notícias que são mais modernas e que as próprias instituições depois vêm contradizer porque são demasiadamente avançadas. Esse é um mundo que nós de alguma forma não tem muita novidade. A novidade é que tem algoritmos que é mais potente, que é mais agressiva e que impacta um maior número de pessoas. Essa é uma realidade que nós podemos conectar, desconectar, tentar também ler livros, dar passeios, não estar viciado, ter consciência que estamos viciados nas redes e promovermos momentos de cleanless. Pronto, assim umas coisas, não é? Detox. Detox, clean, esqueci-me do telemóvel durante três dias e fui dar um passeio, qualquer coisa assim do género. Pronto. Outros perigos diferentes desses e bastante mais graves são aqueles todos que são verdadeiramente novos e que os pais não estão treinados para educar os filhos. Esses requerem efetivamente campanhas de sexualização, palestras, conferências, talks. Nada vai morrer, os livros não morreram, a rádio não morreu, os jornais não morreram, a televisão não vai morrer, a internet não vai morrer. Agora, voltando-se sempre à base, nós, seres humanos, somos seres únicos e maravilhosos. Temos uma coisa chamada tempo e temos outra coisa chamada tempo mental. E o nosso tempo mental é cada vez mais requisitado e nós vamos investir o nosso tempo mental onde tivermos estímulos mais interessantes, mais rewarding, que nos recompensem mais. Se o online me dá maior descanso, porque está aqui à mão e porque eu vou para o Instagram e não tenho de pensar nada, só vejo onde é que os outros tiveram na passagem da ano e mais uns instas rápidos e não sei o quê, provavelmente o tempo que eu estive no Instagram depois não o posso consagrar à televisão. O que acontece também é o fenómeno multi-ecrã. Eu estou a ler um livro com aqui o telemóvel ao lado porque de vez em quando vou lá e um passe-filmo a passar e eu acho que consigo ver tudo, não é? Pronto. E também tenho música de fundo e também tenho não sei o quê e está tudo acontecendo em simultâneo. Portanto, o fenómeno multi-ecrã, não é? No mínimo três ecrãs já é, estou com o telemóvel, o computador e a televisão. Três ecrãs já é uma coisa tranquila, não é? Estou com o telemóvel porque vejo as mensagens estou a comunicar e a marcar reuniões ou encontros ou o que seja. Estou com o computador a fazer um texto que vou publicar não sendo mais porque não deixamos de publicar e de aparecer e produzir conteúdos porque isso não deixamos de fazer e tal, mas me deu para dar um filme na televisão ou passar um videoclipe na televisão. Portanto, eu estou com transe ecrãs ao mesmo tempo tranquilamente. O que vai acontecer é que nós vamos distribuir a nossa atenção por mais plataformas. Nós não vamos acabar com nenhuma das plataformas, mas a concorrência é feroz. é um fenómeno interessantíssimo para começar, é interessantíssimo porque o ETE apesar de tudo apanhou o fim à meada. Pronto. O que é que está em causa na minha modestíssima opinião em relação... Este é muito e muito interessante. Eu fiz uma conferência sobre o programa intelectual e convidei o senhor doutor Francisco Pinto Balsumel que passou a votar presente em representação dos editores europeus. Ele é presidente dos editores europeus. Convidei La Cuerda de Tio Rionet que são os contestatários da internet. Convidei a OMPI Organização Mundial Propriante Actual. Convidei uns brasileiros para falarem desta matéria e convidei um evangelista presidente do partido Pirata Sueco para falar todos desta matéria e foi muito interessante e também convidei o Google que não apareceu para falar sobre esta matéria. E o que é que acontece? Eu tenho que contar esta história. A propriedade intelectual o que é a propriedade intelectual? O que é que são copyrights? Quem é que sabe? Os copyrights advêm de um direito dos cupistas. Os cupistas pertenciam à igreja e a igreja arrugava-se no direito de ser ela a selecionar as obras que eram copiadas. Copiadas significava que podiam chegar a maior número de pessoas. Porque se elas não fossem copiadas e estivessem na biblioteca cerradas a sete chaves não chegavam às pessoas. Portanto, a igreja arrugava-se no direito de selecionar o que é que era copiado. quando Gutenberg fez a máquina de impressão foram queimadas pessoas porque imprimiam obras copyrights sem a permissão da igreja. Ok? Portanto, o direito da cópia da reprodução tem um lado que é os 10% de direitos de autor para quem tem a propriedade mas tem outro que é a capacidade de uma autoridade X dominar o que é que o povo pode aceder. Isto é contra a liberdade de pensamento. Ok? Pronto. Feito este enquadramento histórico e voltando aos dias de hoje o que existe na verdade é uma luta justa ou não isso pois é outro tema entre os órgãos de comunicação social e a Google. Os órgãos de comunicação social dizem pois nós produzimos estes conteúdos temos que pagar aos jornalistas a Google usa estes conteúdos tem que nos pagar. E a Google diz eu faço aqui umas fundações dou uns prémios dou aí umas migalhas e tal mas pagar pagar não é assim uma coisa da minha da minha da minha coisa. E os jornalistas os jornais e os órgãos de comunicação social fazem lobby e conseguem uma lei que ainda não está 100% mas está a caminho que os beneficia do ponto de vista financeiro porque se ele é tudo números pronto os beneficia do ponto de vista financeiro como? Fazendo com que tudo o que tenha marcas patentes ideias não sei o que tenha que pagar tenha que garantir que pagou os direitos aos detentores da propriedade intelectual. O que é que acontece neste momento? Nós fazemos direitos conexos e misturamos uma série de direitos mas isso não é novo quando eu fazia o Senhor dos Anéis também já misturava os direitos ou quando eu fazia o Titanic também já misturava os direitos é preciso saber como é que se misturam. Os youtubers aparecem com uma camisola a dizer Coca-Cola com o póster atrás do Shrek com o mapa mundo com não sei o que e com as bandeiras dos países vem falar de uma música que fizeram um remix com não sei quem quer dizer se pagar ou conseguir autorização para a utilização destas marcas todas e a fazer com que aquilo que eles produzem fosse impossível porque eu tenho que pedir autorização para a t-shirt para o Shrek para o mapa não sei o que pronto os youtubers pela voz do Ant e pelo Felipe Neto sentem-se confortáveis com a lei existente dentro do youtube porque eles são remunerados pelas visualizações que trazem e eles sentem-se aparentemente pelo aquilo que eles dizem confortáveis quem é que não está confortável os tradicionais os mídias tradicionais porque os youtubers pelo que eles dizem eles estão confortáveis o que é que eles fazem? usar a sua capacidade de mobilização para os seus interesses portanto estamos outra vez na mesma existe uma criação intelectual que se chama copyright direitos de autor que em determinados períodos históricos tem as manifestações que tem se formos falar da sociedade portuguesa de autores também seria um caso bastante polémico digamos não é? da sociedade portuguesa de autores de forma como cobra e como distribui a riqueza não é? pronto seria um tema a propriedade intelectual nós temos que tentar geri-la da melhor forma e tentar ser remunerados pela nossa propriedade intelectual mas todos os dias em todas as áreas eu sou delegada faço uma minuta de um contrato o cliente se quiser usar essa minuta para outras coisas em vez de me consultar não é? portanto minutas são passadas procedimentos são passados processos são passados nós pomos lá copyrights e propriedade de lei mas a verdade é que o mundo flui e as coisas passam não é? de uns para os outros portanto para voltar e para ser muito simples o copyright é uma criação intelectual para remunerar direitos de propriedade intelectual num determinado contexto histórico funcionou com as regras que nós conhecemos com o advento da internet os meios tradicionais viram que não eram remunerados em função do seu contributo para a sociedade digital e fizeram manifestações nesse sentido que vão resultar passado muito tempo em lei se vierem a resultar do outro lado temos outros interessados a quem aquela redação não faz sentido para os quais aquela redação não faz sentido e portanto eles para defenderem os seus interesses vêm dizer eu acredito que o YouTube feche na Europa porque a Europa é uma migalha face ao mundo e face às penalizações às multas às contra-ordenações aos direitos de penalização que há de ter que pagar não faz sentido para o YouTube estar na Europa e o YouTube escreveu isso que não fazia sentido e que ia fechar e que não sei o quê e eles dizem esta ameaça é real os loucos dos americanos até podem concretizar eu vou avisar a minha tribo e vou mobilizá-la no meu sentido quer dizer cada um usa os recursos que tem disponíveis desde que seja ético e diga a verdade e o que eles vêm dizer é eu não me sinto confortável com a nova lei tenho uma ameaça de ser fechado eu sinto-me confortável com a remuneração que tenho dos resultados que produzo e eu como autor estou a ser pago outra vez o meu tema é os partidos têm que se modernizar os partidos desgastam-se em guerras internas e o tema não é esse o tema é como é que conseguimos share of voice como é que nós conseguimos share of voice em quem manda na juventude em quem nos líderes porque existem muitos líderes como é que nós os tratamos como é que nós os mobilizamos como é que nós os interessamos na nossa causa não é e eu acho que esse trabalho tem que ser feito pelos partidos políticos que têm que conseguir chegar têm que fazer têm que sair das suas cadeiras das suas das suas guerras de galos não sei o quê de uma linguagem hermética não é pronto tem que conseguir ir para as universidades ir para as escolas ir para os politécnicos ir para os sítios onde os miúdos estão interagir com eles porque eles continuam a jogar basquete jogar paddle ir para as universidades a quererem formar empresas ainda têm 16 anos 18 anos já estão já estão a formar as suas startups portanto eles eles são giros giros no sentido boa cabeça são interessados são empreendedores têm garra outra vez gente forte gente boa gente com com valor há que interessá-los por alguma coisa chamada bem comum agora eu julgo que os partidos se esqueceram da palavra-chave que é bem comum o bem comum partilhar dar ser generoso comunicar pôr em comum não é e e é um discurso de humildade de querer ouvir de querer perceber o que é que eles querem de criar instrumentos para os apoiar eles não têm consciência não é eu acho eu não sei quais são os programas escolares agora desconheço os programas escolares e o que é que eles ensinam e o que é que eles aprendem não sei tenho a consciência que o valor liberdade é um dado adquirido e esse é um trabalho que tem que ser feito não é nas escolas nos manuais nos livros julgo eu que 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 o valor liberdade tem que ser reforçado e nós vemos isso agora com o aparecimento de todos estes movimentos populistas e de extrema direita que que só tem lugar por falta de memória portanto nós estamos num tempo em que nos entre tivemos muito nestes fé de Iver mas tivemos pouca atenção a a passar este património de memória do percurso do caminho é difícil por exemplo falar no antes do 25 de Abril e isso tem que ser falado tem que ser falado não é é por explicar que há diferenças há diferenças de regime quais diferenças de regime é que existem porque é que se fez uma revolução o que é que essa revolução trouxe de bom o que é que essa revolução ainda tem que melhorar e a consciência de que a democracia se calhar não é o regime perfeito mas é o melhor de todos aqueles que nós conhecemos e que a liberdade é um bem supremo e é um bem fundamental e que nós sem liberdade não conseguimos viver tão bem é o melhor dos caminhos eu tenho muita sorte muita sorte muita sorte muita sorte eu sou formada em Direito pela Católica a seguir fui para uma escola pública fazer uma pós-graduação Direito da Comunicação Social em Coimbra e se a Católica era uma escola conservadora eu cheguei a Coimbra e era bastante mais conservadora bastante mais formal e bastante mais by the book muito 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 senhor professor doutor e excelência reverendíssima e tal e tal e depois tive imensa sorte sorte porque foi fazer um MBA com os professores do ESA de Barcelona e os professores do ESA de Barcelona têm uma visão completamente diferente enquanto que os meus professores até aí eram quanto mais inteligente eu for mais difícil para si será me entender os professores de Barcelona não é eu serei tanto mais inteligente quanto mais rápido você me entender e portanto eu tive imensa sorte tive imensa sorte porque em muito pouco tempo eu estava a fazer um MBA estava a fazer um MBA com as pessoas fantásticas jesuítas não tem nada a ver com a orientação da igreja na isso são pessoas fantásticas com uma capacidade de passar conhecimento de envolver de tudo eu fui a melhor aluna do meu MBA porque efetivamente eles ensinavam não gostava aprender eles estavam numa missão de passar conhecimento e fazer com que tu entendesses exatamente aquilo vocês são profissionais trabalham a semana toda nós fazíamos o MBA a sexta e sábado têm que sair daqui a saberem a matéria e portanto passavam-nos a matéria de forma inteligível de forma interessante e a rir que era que é um sentido de humor que era uma coisa fantástica depois tive muita sorte porque fui estudar para Lausanne para outra escola comercial em Lausanne e professores fabulosos outra vez gente com muito mundo gente com vontade de explicar de ensinar mas ensinar não é só conteúdos também aprendes que há que ser pontual que estás na Suíça que ser rigoroso que estás na Suíça ser disciplinado que estás na Suíça portanto nós aprendemos nós aprendemos não só conteúdos mas soft skills e depois tive a enorme sorte e privilégio de estar para London Business School e a London Business School foi um curso de liderança portanto basicamente soft skills como é que é um líder como é que se alimenta um líder como é que se treina um líder mas com um treino muito duro do ponto de vista psicológico portanto nós tínhamos que fazer exames e testes de personalidade tínhamos que nos ajudar e corrigir nisso tínhamos que saber de transformação digital de transformação da economia de transformação do mundo e transformação da nossa própria personalidade com correção daquilo que era identificado nos grupos de trabalho eu classificava aquilo um trabalho de marines porque duro duro mas brilhante tive com professores o Rob Goffey que é um dos cinco maiores pensadores do mundo tive o Costas Marquides que é um professor de estratégia que dá a estratégia a rir a rir a rir a rir e aprendes 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 portanto tive professores maravilhosos é assim as melhores escolas do mundo são as melhores escolas do mundo o dia a dia dos professores é o que se vê nas manifestações de rua quando eles não estão contentes quando têm muita rotatividade quando mudam muito de sítio quando os programas não quer dizer mas temos excelentes escolas em Portugal a Católica é uma excelente escola o ESAD é uma excelente ligação e depois não tive o privilégio de fazer um PAD um programa de alta direção de empresas na ESE em quando aprendi imensa prudência não se vê aqui mas aprendi 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 bastante prudência 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 e com professores também ótimos eu acho que o conhecimento é autopoético quanto mais sabes mais queres conhecer e é isso que tem que ser estimulado a capacidade de gostar de aprender e procurar aprender cada vez mais e como diz alguém nós muitas vezes não sabemos o tamanho da nossa ignorância